Oi lindonas, olhem só essa esmaltação. Vou passar o boné de pensamentos da Impala. Eu carrego bem meu pincel, tá? Pra eu conseguir passar aqui na unha da cliente. Passo então, olha como ele é bem pigmentado. Pinto as pontinhas. Nessa primeira camada eu fiz a palitação, tá meninas? Então vem agora aqui na segunda camadinha. Olha como na segunda ele cobriu muito bem. Faço a palitação também até que pare de escorrer. E olhem que pigmentação esse esmalte tem. Vou passar aqui poder dos corais. Gente, eu preferi sem esse brilho. Mas eu passei ele pra ver se ele iria dar um efeito bonito. Eu gostei do efeito que ele deu. Ficou bonito tanto com ele e sem ele. Então vai aí de vocês, se vocês gostam ou não. E esse aqui da Ana Hickman, ele é super clarinho. Ele não fica um cintilante forte, tá? Faça a palitação também até que pare de escorrer. Gente, esse pezinho é aquele que eu mostrei pra vocês. Então olha só como que estava esse pé. Olha pra vocês verem. A gente tirou a esmaltação antiga, lixou, cortou. Olha como estava cheio de cutícula. E olha como ficou depois. E aí, gente? Vocês gostaram? Comenta, curte, compartilhem. O resultado final foi esse aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão e até mais.